Salve galera do canal começando mais um vídeo para vocês já deixa o like compartilha se inscreve no canal hoje tem coisa diferente aí acontecendo aí ó Alfa assistência veicular aí ó seguradora de veículos fechamos mais uma parceria aí ó o Porsche tá 100% assegurado aí e eu vou mostrar aí para vocês quem faz esse seguro e qual o valor em média de um carro desse aqui totalmente assegurado beleza então já deixa o like se inscreve no canal compartilha com os amigos e é nóis e é isso aí galera hoje eu vou falar aqui com o Silvio que é ele cuida dessa parte aqui de da grande parte de faranópolis aqui ele é você é o gerente comercial e na se chama aí com a Alfa aí seguro total do Porsche aí ele vai falar para vocês aí é a taxa como é que funciona ele vai explicar para vocês certinho como funciona tudo aí quem tem dúvida sobre o carro tem corte é rebaixado o carro tem isso aqui e acessor ele vai explicar para vocês aí no vídeo bom dia pessoal tudo bem eu sou o Silvio sou representante da Alfa associação e estamos fechando umas parcerias aqui com o bigode e não só isso né a gente sabe que hoje há uma necessidade grande né de proteção veicular sistema de seguro para carro e principalmente os rebaixados e a gente vem com essa proposta para vocês né não só utilitário não só carro particular mas também empresas mas eu sei também os rebaixados na questão de eventos na questão do deslocamento e a Alfa vem com essa proposta para vocês né nossa mensalidade começa a partir de 69 reais mensal sistema de pagamento é via boleto então você não precisa comprometer a questão do teu cartão de crédito sistema sem perfil de motorista então qualquer pessoa habilitada pode dirigir o veículo né é para eventos rodovias a nossa cobertura ela é total é um exemplo aí eu tô indo para o um evento furou uma bolsa precisa de um guincho certo nosso guincho né ele é 24 horas então nós temos o nosso próprio 0800 é uma plataforma especial também diferenciada para os rebaixados que a gente sabe que não pode colocar em qualquer plataforma né nós temos uma o pessoal já preparado para isso até porque o rebaixado tem é diferenciado tem que ter um carinho tem que ter um carinho tem que ter um carinho então nossa cobertura para guincho também é uma cobertura num raio de 400 quilômetros por chamada e é isso aí eu fiz o seguro do corsa porque assim ó meu o meu carro geralmente é eu faço mal estágio mas quando eu vou eu quando eu saio é um evento é um rolezinho ali aí a encostei na lanterna bater na minha traseira eu tenho tem tipo uma taxa que eu tipo a um exemplo é o que eles falam é franquia sim a gente como nós nós somos uma associação a gente fala que é contribuição que a participação é assim do associado você vai se associar a nossa associação em que nós vamos dar cobertura total contra roubo furto colisão incêndio a cobertura do teu carro né e também do carro do terceiros é importante caso você se envolva no acidente além de nós consertarmos o teu carro nós vamos tu tens uma pólice no valor de 150 mil por terceiro sem perfil de motorista como falei no começo a bacana também que a chamada são 400 quilômetros por chamada 70 por cento da parte dos vidros a gente foca então bigode se por exemplo cara né tá indo no evento tá indo rodar um rolé pegou uma pedra quebrou para brisa ou alguém estourou um vidro lateral traseiro 70 por cento associação ela paga e 30 por cento fica por conta do associado legal legal e assim a cabe no bolso né cara um valorzinho aí que a galera geralmente mexe no carro gastou um final de semana balada ou coisa assim gasta esse dinheiro gasta até mais podendo ter um carro aí totalmente segurado aí como ele falou aí quando a terceira também e é muito bom galera muito bom mesmo recomendo até vou deixar na descrição do vídeo já deixa o like compartilha também aí e lá na descrição do vídeo vai ter o Instagram deles qualquer dúvida eu quero fazer eu tenho interesse vou deixar o link a clica no link vai direto com o Instagram deles chama no direct lá só procurar por pelo Silvio só só quero falar com o Silvio aí vai diretamente para ele ali vão passar para você já vão vão marcar o dia para fazer a vistoria e tudo só a a vistoria você faz no local tem um lugar especial para levar nossa vitória ele fica ali no bairro de Fortilhinhas em São José mas também tem uma equipe que são os vistoriadores né nós vamos até o local casa ou na da empresa fizemos a vistoria lá também legal então é isso aí galera tá explicado o Corsa tá totalmente assegurado aí ó pela Alfa então se você quiser fazer tem interesse tá na descrição do vídeo o link ali do Instagram deles chama no direct lá e é nóis espero que vocês gostaram aí e é mais uma mais uma façanha na minha vida que aconteceu através do YouTube do Instagram mais uma parceria fechada legal com o monstro aqui que a Alfa e o meu amigo Silvio que fortaleceu também bastante ele que cuida aqui da grande da grande região de Florianópolis e é isso aí galera fiquem todos com Deus aí e tamo junto Forcinha graças a Deus tá segurado Forcinha graças a Deus tá segurado